Olá pessoal, aqui é Marcos Kamogawa. Vamos para mais uma videoaula, hoje falando sobre periodicidade e propriedades fisico-químicas dos elementos, dando sequência às nossas aulas da disciplina de preparo de amostra para análise elementar. Bom, quando a gente está falando de periodicidade e propriedades fisico-químicas, a gente vai ter um foco em preparo de amostra. O objetivo nosso é preparar amostra. O que seria isso? Transformar um elemento, um composto sólido, em uma solução para que ele seja introduzido de forma adequada em um instrumento, um equipamento analítico. Bom, essa transformação, ela necessita que a gente passe por uma etapa de preparo de amostra. E, geralmente, nessa etapa de preparo de amostra, a gente vai utilizar procedimentos de decomposição, no qual a gente dissolve totalmente a matriz da amostra, sólida, e converte isso em uma solução, ou procedimentos de extração, no qual a gente separa aquilo que é de interesse, o elemento, o analito, da matriz, que muitas vezes é complexa e não interessa para nós. Então, nesse processo de extração ou decomposição, é muito interessante, é muito importante a gente conhecer as características da amostra e os processos de transformação. Quando a gente está falando, então, de separação, a gente pode falar de processos de extração, vaporização, sublimação e destilação. Todos esses separam os materiais de interesse do que a gente quer analisar, da matriz em si. Na dissolução, a gente tem vários procedimentos. A dissolução direta em água, ou solução aquosa, quando são sais solúveis. A dissolução em ácidos, normalmente utilizado para metais e compostos de solubilidade mais baixa. Solubilidade em ácidos e a dissolução após a fusão. E essa técnica, essa estratégia é utilizada quando a gente tem compostos refratários, que a solubilidade é muito baixa e ele tem uma estabilidade térmica muito grande. Então, a gente tem que fazer uma transformação prévia antes da dissolução. Então, dentro desse contexto, é muito interessante, é muito importante a gente entender os mecanismos que envolvem os processos de dissolução e extração. Agora, para essa aula, nós vamos focar basicamente em extrações e todas essas dissoluções aqui marcadas em vermelho. O que a gente vai objetivar? O nosso foco da disciplina é a análise de metais, elementos, análise elementar. Então, o nosso objetivo é converter um sólido a uma solução, uma cosa que contenha os metais de interesse. Para que a gente entenda todo esse processo, a gente vai ter que olhar um pouco mais profundamente nas propriedades desses materiais em si. Então, a primeira coisa é entender o que é metal. Nada mais é que uma substância de propriedades fisicoquímicas que incluem alta condutividade elétrica e térmica e um brilho com características bem peculiares. Os metais podem formar compostos com oxigênio, como hidróxidos e óxidos, além de outros componentes com carbonato, sulfatos e demais ânions conhecidos da maioria de vocês. Esses compostos formados têm solubilidades variáveis. Então, na forma metálica, muitas vezes, ele é insolúvel, mas na forma de um hidróxido ou um óxido, tem solubilidade bastante acentuada. Então, isso é importante para que a gente compreenda essas transformações para poder fazer os procedimentos de extração e decomposição. Quando a gente está falando dessas propriedades, também a gente, muitas vezes, vai ter interesse de analisar não metais, que são compostos que estão mais na extremidade da tabela periódica, não têm todas as características dos metais. Então, apesar de eles terem similaridade, eles não têm condução elétrica e térmica, e muitas vezes também não têm aquele brilho característico dos metais. Podem formar também óxidos e hidróxidos, assim como os ácidos que a gente tem. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, os metais estão localizados ali ao centro da tabela periódica e posicionados à esquerda, na família 1, 2, e os não metais estão posicionados ali, que são os quadradinhos verdes, que estão localizados à direita na tabela periódica, olhando de frente. Os não metais mais importantes aqui para o nosso conceito, para as nossas aplicações, seriam o carbono, nitrogênio e oxigênio, basicamente, e para as aplicações agronômicas, boro, silício, fósforo, selênio, esses com o maior destaque em relação aos demais. Bom, para a gente discutir um pouco essas questões de periodicidade e as características de solubilidade dos elementos em si, nós precisamos falar um pouquinho das suas propriedades atômicas. Então, o que torna um elemento mais reativo? O que torna um elemento mais solúvel ou menos solúvel? O que proporciona a esses elementos uma característica de formar compostos iônicos ou covalentes? Tudo isso tem a ver com as suas propriedades atômicas. E, principalmente, quando a gente fala de propriedades atômicas e ligações químicas, a gente está falando de distribuição eletrônica. Para a gente lembrar esses conceitos de distribuição eletrônica, nós precisamos retornar alguns conceitos na distribuição de Lewis, onde ele associa o número de elétrons e uma distribuição em orbitais com níveis energéticos diferentes. Então, a lei de Lewis, a distribuição de Lewis, ele preconiza que a gente tem três regrinhas. O princípio da construção, um de qual os elétrons devem ocupar os orbitais de menor energia. O princípio de exclusão de Pauli, no qual o máximo dois elétrons por orbitar, com spins emparelhados. E a regra de Hund, em que orbitais de mesma energia, aqueles que são tipo orbital P, D e F, a gente adiciona um elétron a cada orbital até que seja completado para colocar o segundo. O que seria isso? Eu acho que fica mais fácil de a gente visualizar. A gente tem aqui os orbitais, um orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d e 4f, num nível energético de menor energia para maior energia. E a gente tem aqui, cada quadradinho desse é um orbitão. Então, por exemplo, para o hidrogênio, que tem um único elétron, ele ocupa esse elétron num nível mais baixo de energia. Quando a gente olha essa situação, é uma situação instável, no qual o hidrogênio, nessa condição com esse elétron desemparelhado, ele não tem uma estabilidade muito grande. Para ele se manter dessa forma, ele vai ter um gasto energético bastante grande. Então, isso traz uma condição de instabilidade. Para se estabilizar, o que o hidrogênio tende a fazer? Ele tende a reagir com alguém, por exemplo, o outro hidrogênio, no qual ele vai compartilhar esse elétron, produzindo, então, uma ligação química covalente, no caso aqui, produzindo o gás H2. Ou o hidrogênio, ele pode perder esse elétron para alguém, doar o elétron para alguém e ficar sem nada, que tem uma estabilidade maior do que ele ficar com esse elétron aqui sobrando. Se a gente aumenta mais um elétron, a gente tem aqui o hélio, que está na classe dos gases nobres. Por que o hélio é um gás nobre? Porque ele tem um orbital completo. Nessa condição, ele tem uma estabilidade química tão grande que ele, por si só, se basta. Ele não precisa compartilhar elétrons, ele não precisa doar ou receber o elétron de ninguém. Então, por isso, que a reatividade dos gases nobres é baixa. Ela não precisa reagir com ninguém, ele fica estável por si só. Quando a gente adiciona mais um elétron, aqui representando o lítio, veja que ele tem a mesma configuração que o hidrogênio naquele caso. Ele tem um elétron desemparelhado aqui que traz uma estabilidade química muito grande. Só que para estabilizar o lítio, ele teria que preencher todos esses orbitais aqui. Então, o que acontece normalmente? É muito mais fácil o lítio perder esse elétron, doar o elétron para alguém e se tornar o hélio. Quando ele perde esse elétron, ele fica similar ao hélio. E se estabilizar dessa forma. Por isso que na natureza, normalmente a gente vai encontrar o lítio como o lítio mais. Ele vai ser monovalente, porque ele quer perder esse elétron de alguma forma para se estabilizar de modo mais adequado. Dando sequência, a gente tem o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônico e completa novamente ali a sequência. Se a gente voltar no flúor, aqui é uma condição oposta do lítio, no qual o lítio, quando tinha um elétron só naquele orbital, era muito mais fácil ele perder aquele elétron para se estabilizar. E aí ele ficava parecido com o hélio. Nesse caso do flúor, é o oposto. Ele, para ficar igual o neônio, ele precisa urgentemente ganhar um elétron de alguém. Então, normalmente o flúor a gente vai encontrar na natureza com um elétron roubado de alguém, com um elétron doado. E aí ele passa a assumir a característica de flúor menos. Ele vai ser encontrado como um ânion, ao contrário do lítio, que vai ser encontrado como um cátion. Então, por conta dessas situações em que o flúor necessita de elétrons para se estabilizar, a eletronegatividade, que é a capacidade do átomo atrair elétrons para si, do flúor é muito elevado. E no caso do lítio, a eletronegatividade dele é baixa. Ele tem uma alta eletropositividade, porque ele quer perder o elétron, ele quer ficar sem o elétron. Já o flúor, não. O flúor quer o elétron para si. E por consequência disso, os raios iônicos desses elementos se alteram, porque um não quer o elétron, então ele mantém esse elétron bem afastado dele. E o flúor quer muitos elétrons, então mantém esses elétrons muito próximos de si para que tenha essa atratividade. Então, quando a gente está falando da distribuição eletrônica, veja que aqui a gente tem vários conceitos envolvidos. O primeiro deles é de eletronegatividade, no qual a gente tem todos os elementos que estão aqui, posicionados à direita na tabela periódica, com alta eletronegatividade, lógico, situando-se os gases nobres. E no caso dos posicionados à esquerda da tabela periódica, todos esses com baixa eletronegatividade, alta eletropositividade, todos esses carregados com cargas positivas. Na família 1, os monovalentes, na família 2, os divalentes e assim por diante. Existem algumas relações também quanto às ligações químicas. Então, por exemplo, o flúor, no caso, ele precisa urgentemente ganhar um elétron de alguém. Então, ele forma facilmente ligações covalentes, como, por exemplo, com o hidrogênio, no qual o hidrogênio compartilha o elétron dele com o flúor, produzindo, então, o ácido fluorídrico. No caso do lítio, ele também pode doar esse elétron para alguém formando um fluoreto de lítio, por exemplo, numa situação em que um compartilha com o outro. Existem algumas situações em que a gente vai ter alterações nesses orbitais, na configuração, na distribuição desses orbitais aqui, que se aplicam para carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, no qual essas espécies sofrem um processo chamado hibridização, no qual esses orbitais aqui se modificam, produzindo não mais orbitais S e orbital P, mas sim um orbital do tipo SP3. Essas distribuições eletrônicas e essas configurações aqui definem para nós a reatividade desses elementos. Todos aqueles que estão desparelhados, os orbitais parcialmente preenchidos, tendem a ter reatividade maior, porque eles querem se ligar de alguma forma aos compostos químicos e se transformarem em gases nobres, se transformarem de modo a se estabilizarem em si. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre os potenciais de ionização e potencial de eletronegatividade, a gente vai sempre olhar para a tabela periódica, no qual a gente vai ter aqui indicadores que vão representar para nós essas propriedades. Em geral, o potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade tendem a se distribuir na tabela periódica dessa forma. Então, uma predominância de maiores eletronegatividade à direita na tabela periódica. O potencial de ionização nada mais é que a energia necessária para remover um elétron atraído pelo núcleo de um átomo gasoso isolado, que é chamado de potencial de ionização. Ou seja, eu tenho um átomo com a sua distribuição de elétrons natural e o potencial de ionização é a facilidade de tirar esse elétron dele. Então, quando a gente está falando lá dos elementos que estão à esquerda na tabela periódica, que era aquele da família 1, família 2, eles estão sedentos para perder aquele elétron. Eles não querem o elétron em si. Então, eles estão doidos para doar. Então, o potencial de ionização é baixo. Eles perdem facilmente esses elétrons por conta disso. Já o gás nobre, por exemplo, é muito difícil dele perder, porque se ele perde esse elétron, ele se desestabiliza. Então, ele acaba não partindo para essa configuração. A mesma coisa acontece com os elementos que estão próximos aos gases nobres. Nesse caso aqui, o flúor é um exemplo no qual ele está sedento para ganhar elétrons, mas ele não quer perder. Então, a energia para que remover um elétron desse composto é extremamente alta. Eu preciso fornecer muita energia para que isso aconteça. Essa distribuição tem essa característica de serrote. porque são propriedades periódicas. De acordo com o número de elétrons de cada átomo, ele se distribui dessa forma. Por isso que a tabela periódica é montada, organizada, como a gente conhece no nosso esquema. Então, o lítio perde facilmente. Ele não quer aquele elétron, por isso que ele acaba tendo um potencial de ionização bastante baixo. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando o elétron extra é acrescentado a um átomo gasoso, neutro. Então, no caso aqui, eu tenho um átomo, por exemplo, de flúor, e ele recebe um elétron de alguém, e aí ele passa a ter uma carga negativa. No caso do flúor, ele se estabiliza com essa situação. Eu tenho aqui um elétron faltando, e ele pegar um elétron de alguém vai tornar ele muito mais estável, ele vai ficar parecido com um neônio. Então, ele vai se estabilizar nesse sentido. Então, ele vai ter uma afinidade eletrônica muito maior dentro desse processo. O raio atômico também tem a ver com esse elétron que está no entorno. Então, o que define o raio? É o percurso, o perímetro em que o elétron está afastado do núcleo. Como os elétrons dos átomos que têm maior eletronegatividade, eles não querem perder os elétrons, eles mantêm eles próximos, tendem a ter raios menores. Aqueles que querem perder o elétron, eles não estão nem aí com esse elétron. Então, o elétron, como ele não está preso, ele orbita de forma muito mais distante do núcleo do que esses elementos aqui. Então, por isso, o raio atômico deles tendem a ser maior por conta desse alto potencial de ionização, essa facilidade de perder. Então, quando a gente olha para o raio atômico, é o oposto daquele potencial de ionização, da energia de ionização. Todos os elementos da família 1 estão lá no topo, e os elementos da extrema oposta da tabela periódica estão lá embaixo. Eles não querem, os raios não são tão grandes porque eles não querem perder o seu elétron. Os elétrons também vão mudar as suas propriedades atômicas, o raio atômico, de acordo com as suas ionizações, de acordo com o que ocorre a transferência dos elétrons em si. Então, por exemplo, o átomo de alumínio elementar, como ele se encontra, tem um raio de 143 picômetros. Já o íon alumínio, no qual ele perde ali 3 elétrons em si, o raio é muito menor, porque depois que ele perdeu aqueles elétrons, os elétrons que ele tem, ele não quer mais perder. Então, ele vai segurar aquilo de uma forma bastante estável. O átomo de flúor, ele está sedento por elétrons, então, o tamanho dele inicialmente é bastante pequeno. Depois que ele ganhou o elétron de alguém, ele se estabiliza, ele fica mais estável, e aí ele pode relaxar um pouco e ficar com um raio um pouco maior. Então, essas relações iônicas de distribuição dos elétrons têm todo a ver com essas questões do tamanho que esses átomos, que esses íons vão assumir dentro das distribuições atômicas em si. Esse tamanho, esse raio atômico que os elementos assumem, elas influenciam diretamente nas questões de solubilidade e formação de complexo e também no arranjo cristalino, na formação dos cristais. Ah, eu tenho falado bastante dessas questões de eletronegatividade, aqui são só as definições. Eletronegatividade é uma propriedade periódica que mede a tendência de um átomo em uma ligação química de atrair elétrons. Podemos definir, então, eletropositividade como a capacidade de um átomo em perder elétrons, originando cátions. É aquilo que eu já falei. O que está à direita da tabela periódica é os mais eletronegativos e à esquerda os mais elétrons positivos. Essa tabela é bem interessante e é bacana que vocês aguardem para consultar essas questões de eletronegatividade, no qual ela atribui aqui valores a cada átomo, os valores de eletronegatividade. Então, vejam que os maiores valores estão aqui, naqueles compostos à direita da tabela, e os menores estão à esquerda, como a gente já havia comentado. Esses valores tabelados, eles são interessantes para a gente entender como que as moléculas se distribuem, qual a eletronegatividade relativa dessas composições moleculares. Então, quando a gente está falando de moléculas, muitas vezes eu quero saber se essa molécula é polar ou apolar, se ela vai ter cargas positivas, globais ou negativas, e assim por diante. Um ponto importante, quando a gente está falando de preparo de amostras e está falando dessas propriedades coligativas, nas propriedades de afinidades eletrônicas e ligações químicas, é a capacidade de ionização desses compostos. E, principalmente, para o preparo de amostra, é muito interessante as questões dos ácidos. Então, por exemplo, os ácidos, a gente sabe que a gente pode classificar eles em ácidos fortes e ácidos fracos, e que, conceitualmente, a gente viu no colégio que a gente fala que ácido forte é aquele que dissocia totalmente. Mas, na verdade, não é bem assim. Quando a gente fala em força dos ácidos em si, nós estamos fazendo uma atribuição da capacidade de ionização desses compostos em si. Então, por exemplo, no caso do ácido clorídrico, que é conhecido como um ácido forte, a gente vê que a ligação entre o cloro e o hidrogênio tem um potencial relativo aqui de eletronegatividade, uma diferença de eletronegatividade menor do que do ácido florídrico. O que isso acarreta? O que traz como consequência? Que, no caso, é muito mais difícil romper, dissociar esse composto, o ácido florídrico, do que o ácido clorídrico, porque essas ligações entre os dois componentes é menor. Então, isso indica para nós que eu tenho aqui 79% do ácido clorídrico, ele vai estar dissociado. Ele pode perder isso. Já o ácido florídrico, apenas 45% dele vai estar na forma dissociada. Então, isso que caracteriza um ácido forte e um ácido fraco. Não é que ele é 100% dissociado, mas é que ele tem uma porcentagem superior a 50% dissociação, de quebra dessa ligação química aqui que a gente tem. Então, essas questões de eletronegatividade, elas são muito importantes para a gente entender a reatividade dos compostos e, principalmente, a interação com o solvente. Então, toda vez que eu tenho espécies iônicas, que são os extremos lá da tabela periódica, eu tenho um íon, um cátion e um ânion, a interação entre essas diferenças de cargas positivas e negativas é muito intensa. E aí, ela faz o que a gente conhece como ligações iônicas ou interações iônicas. Toda vez que eu tenho moléculas que têm na sua composição regiões mais positivas ou mais negativas, essa molécula a gente considera que ela é um íon dipolar. E essa polaridade adquirida aqui pela molécula também interage de forma bastante eficiente com elementos de cargas opostas. Então, o grupo negativo dessa molécula, desse íon dipolar, interage de forma muito eficiente com um íon ou com outro composto dipolar também de carga oposta em si. E essa energia, essa facilidade de ligação, ela vai diminuindo conforme a polaridade desses compostos vão mudando. Quanto mais apolar, menor é a reatividade desses compostos em função de cargas. Vão acontecer outros tipos de reação, reações do tipo apolares, ligando por cadeias em comprimentos maiores que vão associar, então, compostos iônicos e polares. A grande maioria dos elementos metálicos estão inseridos em moléculas que vão gerar soluções iônicas, soluções com polaridade. Ou são soluções aquosas ou são soluções ácidas, são utilizadas como extratores. Então, a gente sempre vai estar falando também de moléculas que tenham polaridade, que vão ter íons dipolares. Então, a gente conhece que as ligações iônicas são aquelas que compartilham, vão transferir um elétron de um composto para o outro. Então, o lítio não quer o elétron, ele dá o elétron dele para o flúor. O flúor quer o elétron, porque ele se estabiliza dessa forma. Então, na ligação iônica, é isso que vai acontecer. Um doa o elétron para o outro. Nas ligações covalentes, ocorre o compartilhamento desses elétrons. Então, aquele composto que quer muito um elétron, ele se junta a um outro composto que quer também um elétron e acaba formando as ligações covalentes. Nesse caso aqui, um exemplo é o flúor. É o flúor flúor. E é um outro exemplo da ligação covalente, que nesse caso aqui, ele gera como resultante uma molécula dipolar, no qual, aqui, se a gente olhar na tabela, o flúor tem um valor de eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então, quando, no resultante dessa ligação química, o flúor vai ter a predominância de carga negativa e o hidrogênio, a predominância de carga positiva. Isso é importante, porque ele gera um íon dipolar e esse íon dipolar pode interagir muito bem com água, por exemplo, interagir com os polos positivos ou negativos da água. Então, quando a gente está falando, então, dessas ligações iônicas e covalentes, vejam que sempre tem a ver com essas relações de cargas. Tudo isso que a gente está falando até agora foi para a gente chegar nas características dos sólidos. Por que a gente tem que entender essas relações de cargas, entender essas relações de íon dipolar para falar dos sólidos? Porque quando a gente está falando de sólidos, eu não estou falando de uma única molécula, eu estou falando de uma rede de moléculas que se unem através de ligações intermoleculares para formar um composto de maior dimensão. Então, quando eu pego lá um cristalzinho de NACL, eu não estou com uma molécula de NACL, eu estou com milhares de moléculas de NACL que estão interagindo entre si. E como que ocorrem essas interações entre as moléculas? A tração de cargas. E isso tudo é influenciado pelo raio iônico, é influenciado pela carga que esses compostos assumem e, principalmente, a interação deles com o solvente em si. Então, os tipos de sólidos vão depender de geometria, que tem a ver com as hibridizações e tem a ver com o tamanho dos íons que ele assume, o retículo cristalino, que é a união entre as moléculas, a composição da unidade monomérica, então, se é um átomo, um íon ou uma molécula, e como eles se organizam nesse espaço, e a força que mantém esses monômenos, essas moléculas unidas, que, nesse caso, ela ganha um nome específico, que é a energia reticular. Um outro ponto importante também, que vai ser abordado sempre, é a interação desses sólidos, desses compostos mais específicos, com o solvente. Então, um sólido iônico pode ser totalmente solúvel em água, mas ser totalmente insolúvel em um solvente orgânico, por conta das interações que ele acaba fazendo com o solvente. Então, os tipos de sólidos, a gente pode classificar eles em quatro tipos, os iônicos, covalentes, metálicos e molecular. Vamos ver cada um deles. Os sólidos iônicos são aqueles que interagem com os extremos da tabela periódica, então, quem está mais à esquerda é quem está mais à direita. Como a energia de ligação é muito elevada, vejam que lá naqueles grafos que eu mostrei anteriormente, era o número um lá, era o primeiro de energia. Então, são ligações fortes, que geralmente geram cristais muito estáveis fisicamente. A dureza é elevada por conta disso, que é a estabilidade dele. Tem altos pontos de fusão, porque eles interagem de forma muito grande. A atração entre os vinhos é eletrostática, não direcional e se estende em todas as direções. Veja aqui, então, essa figura ao lado, o NACL. Não existe uma molécula de NACL, mas sim uma distribuição de NACL, compor no todo aquele cristal que a gente está vendo. Então, aqui só alguns exemplos, são todos os sais, o NACL, o carbonato de potássio, o sulfato de amônio, o fosfato de sódio. Todos esses têm interações muito fortes e são muito estáveis. Outra característica, todos esses sais são solúveis em água, interagem muito bem com a água. tem uma afinidade grande em si. Os sólidos moleculares, como o próprio nome já disse, é a união de várias moléculas. Essas moléculas têm dois tipos de ligação. Cada monômetro se liga por ligações covalentes, mas cada molécula dessa interage com outra molécula através de forças fracas, através de atrações eletrostáticas, forças do tipo dipolo-dipolo ou atrações de Van der Waals, forças de Londons ou Van der Waals. Normalmente, eles são macios, maleáveis, porque a molécula é estável, só que as ligações intermoleculares não. Então, ela pode se desorganizar em função dessas ligações intermoleculares. Alguns exemplos, a celulose, a sacarose. Então, por exemplo, a sacarose, o açúcar de cozinha, você pega lá um cristalzinho dele. Quando você coloca ele em água, ele se desfaz totalmente. O cristal é desfeito, mas eu não desfaço a molécula de sacarose. A molécula de sacarose continua íntegra. Ela desfaz o cristal, mas ela perde a estrutura cristalina dela. Os sólidos covalentes são ligações, formados por ligações covalentes, então, entende-se que são ligações muito fortes, de difícil distorção, tem altíssimos pontos de fusão e essas estruturas são tridimensionais e todas elas ligadas por ligações covalentes. Então, aqui a gente tem os compostos de maior estabilidade química que a gente conhece, como, por exemplo, os diamantes, carbetos de silício, óxido de silício e óxido de alumínio. Normalmente, esse conjunto de compostos tendem a ser insolúveis em qualquer meio que eles são adicionados. Os sólidos metálicos, diferentes dos outros sólidos que a gente falou, a ligação química não se encontra posicionada entre a molécula ou íon, mas sim distribuída entre todos os átomos desses metais. Então, vamos colocar assim que os átomos estão unidos no compartilhamento desses elétrons que ficam circulando entre todos os átomos. Eles estão distribuídos de forma igualitária. Como essa ligação acaba não estando localizada em um determinado átomo em si, eles tendem a ser maleáveis, porque a hora que um elétron está posicionado em um local diferente, ela pode sofrer rupturas e rearranjos. Então, essas mudanças contínuas do fluxo de elétron fazem com que esses metais tenham características diferenciadas dos outros compostos, dos outros sólidos. Tendem a ser insolúveis, mas eles podem ser desfeitos a partir da interação com ácidos, com compostos que interrompem esse fluxo de elétron, mudam essa composição de distribuição de elétrons em si. Bom, a gente está falando, então, dos sólidos, falamos das características desses sólidos, das propriedades moleculares e atômicas, para poder chegar nesse ponto que é os mecanismos de dissolução. Como que os compostos se dissolvem em si? Para que a gente tenha a dissolução de qualquer composto, duas energias precisam ser rompidas. a primeira delas é a energia reticular, que é aquela energia que mantém um centro monomérico ligado a outro, ela tem que ser vencida. Seja ela um íon, seja ela uma molécula, um átomo em si, ela precisa ser vencida. A energia daquele sistema que está afetando essa amostra ela tem que romper, tem que ser maior do que a energia que mantém esses elementos unidos, que é a energia reticular. A outra energia necessária para manter essa dissolução, porque não basta eu só quebrar o retículo cristalino, eu tenho que manter esse composto que foi removido em solução, porque eu posso tirar, mas ele rapidamente se recompõe e precipita novamente. Eu preciso manter esse composto em solução. E aí, essa energia que mantém o composto em solução é o que a gente conhece como energia de solvatação, que é a interação do solvente com o elemento químico que a gente está retirando do processo. Então, há essas duas energias que definem se um composto é solúvel ou não. então, por exemplo, quando eu coloco o NaCl em água, o cristal tem uma alta energia de associação, mas o solvente, que é a água, consegue interagir, consegue entrar entre esses interstícios e desfazer esse retículo cristalino de uma forma bastante fácil. Por quê? Porque a energia de interação do sódio com a água, o cloreto com a água é muito maior do que manter sódio, cloreto, cloreto, sódio. E esse íon, quando é transferido para a solução, ele é solvatado de forma muito eficiente e aí se mantém em solução aquosa com uma eficiência bastante grande. Já compostos mais insolúveis não têm essa afinidade. Ou a energia do retículo cristalino não é desfeita ou não tem solvatação. esse princípio é importante para a gente entender depois algumas estratégias de solução de preparo de amostra que a gente vai usar. Um outro fator que influencia muito essa questão da dissolução e tem tudo a ver com essa questão da interação intermolecular é as relações de carga e tamanho dos íons e das moléculas em si. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, dos íons. Íons grandes com cargas pequenas são mais solúveis, tendem a ter solubilidade maior. Íons pequenos com cargas elevadas, eles são mais insolúveis, tem solubilidade menor. Então, a gente pode olhar aqui na tabela que em geral, em geral, toda vez que eu tenho aqui íons de, tri, tetra valentes, tem solubilidades muito inferiores do que aqueles monovalentes. Então, por exemplo, se eu for comparar nitratos, cloretos com sulfatos, cromatos, fosfatos, a gente sabe que esses compostos são muito mais insolúveis do que esses aqui. A carga é o parâmetro mais importante, é mais até do que o raio iônico. Se eu fosse comparar entre esses dois componentes aqui, a relação de carga vai predominar. Se eu for comparar, por exemplo, entre esses dois componentes, vou pegar o carbonato aqui, carbonatos e sulfatos. Os dois estão empatados em termos de distribuição de cargas, mas nesse caso, por conta do raio iônico, a predominância dos carbonatos serem mais insolúveis é maior do que do sulfato. Só que o que mais rege, que tem maior predominância, são as valências em si. Então, você já sabe, olhando para a tabela periódica, para os compostos químicos de modo geral, quanto maior a valência, maior vai ser a insolubilidade desses compostos. Eles vão ser mais insolúveis do que a gente teria dos monovalentes. Os mecanismos de solução, a gente tem que considerar sempre essas características dos compostos. Se eles são solúveis ou não, se são metais, ligas metálicas, qual é a composição de minerais, eu tenho uma mistura de compostos que tem alguns muito insolúveis e outros de solubilidade menor, se tem a presença de compostos moleculares ou não, no caso dos compostos orgânicos, e aí a gente pode fazer uso de diferentes mecanismos estratégicos de solução. Em geral, para análise de metais, a estratégia mais comum é fazer o uso de ácidos concentrados. Por quê? Porque os ácidos e os metais têm uma relação direta com relações de óxido e redução, e ele tem a capacidade de oxidar muitas vezes os compostos orgânicos, transformando aquela molécula proteica, por exemplo, em CO2 e água. Só que os ácidos por si só não têm a capacidade de fazer sozinho essas reações, eles não são tão eficientes assim. Então, para melhorar a eficiência, a gente aumenta a temperatura, porque daí a cinética de reação é elevada e o poder de oxidação também é acrescentado, tornando isso mais eficiente em si. Normalmente a dissolução feita em ácido tem algumas características. A dissolução é seletiva, não são todos os compostos que são solúveis em ácido, em geral os metais que têm solubilidade. Vai depender muito do que está ligado, qual é a solubilidade desses compostos. Aqueles elementos que estão mais à esquerda da tabela periódica têm solubilidade alta dentro desses compostos ácidos, porque eles têm a tendência a formar óxidos e hidróxidos e a gente sabe que com os hidróxidos e óxidos na presença de ácidos, eles são prontamente solúveis. A solubilização dos compostos de carga negativas também ocorre, só que normalmente esses compostos têm uma dificuldade um pouco maior de dissolução, porque eles podem formar passivação. A presença dos ácidos faz com que aqueles compostos se tornem inativos quimicamente, então, acaba não sendo tão efetivo na dissolução quanto aqueles que estão mais à esquerda da tabela periódica. Então, aqui é só um exemplo de reações de oxirredução. O potencial de oxidação do ácido nítrico está baseado praticamente no grupo nitrato, onde o grupo nitrato em meio ácido tem um potencial de 0,96 volts. Olhando aqui na tabela periódica, a gente tem a tabela da série eletroquímica, a gente tem os potenciais de oxidação e redução de cada um desses compostos. Veja que os elementos da família 1 têm potenciais de oxidação bastante elevados, porque eles interagem de forma muito efetiva na doação de elétrons, eles fornecem esses elétrons em si. E potencial nada mais é que fluxo de elétrons que a gente está discutindo aqui. Então, por exemplo, quando eu quero dissolver o metal com uma prata com ácido nítrico, eu vou olhar as diferenças de potencial. Então, a prata metálica, ela vai ser transformada no íon prata, e isso me exige um potencial de 0,8 volts. já então, se eu colocar o ácido nítrico nessa condição, se eu colocar o HNO3 para dissolver, que tem um potencial de 0,96, esse resultante aqui é positivo. Isso indica para nós que essa reação é espontânea, favorável de acontecer. O que não ocorre com o ouro, se eu pegar o ouro que tem um potencial bem mais elevado, 1,68 volts, o ácido nítrico sozinho não é suficiente para dissolvê-lo. Então, se você colocar um anel de ouro e um anel de prata, o anel de prata vai ser totalmente desfeito. Já o ouro, ele não vai, ele vai permanecer íntegro sem alteração aí dentro desse sistema. Ela não se dissolve. Como que eu posso dissolver o ouro, então? Eu vou ter que acrescentar algo ali que vai melhorar esse desempenho. Ele vai acrescentar mais algum potencial para esse sistema. Então, eu, por exemplo, posso adicionar íons cloreto a esse sistema colocando o ácido clorídico nesse conjunto. Então, eu vou ter aqui, na verdade, uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, que seria, no caso, a água régea. Aqui, são dois fenômenos que estão acontecendo. O primeiro deles, o ácido nítrico, por si só, está fornecendo um determinado potencial, só que o ácido clorídrico, ele está fornecendo íons cloreto que podem atuar como agente complexante. Então, lembra quando eu falei lá dos dois princípios de insolubilidade? O primeiro deles era romper o retículo cristalino. E o segundo era manter aquele íon em solução. E, na verdade, aqui o que está acontecendo, o íon cloreto complexo ou ouro formando, então, aquela manutenção em solução. E um outro ponto também é a formação do cloreto de nitrosila, que é um composto altamente oxidante. Então, o que a gente tem aqui? O grupo nitrato, fornecendo uma quantidade de um potencial de 0,96 mais o cloreto de nitrosila complementando, então, esse potencial com mais 0,99. Então, a partir dessa combinação, eu consigo determinar, dissolver o ouro agora. Aqui está errado. Ouro não é prato, tá? Então, a combinação de água régea, ela é capaz de dissolver o ouro. O ácido nítrico sozinho não consegue fazer esse processo em si. Aqui é um exemplo de como o ácido nítrico pode decompor a matéria orgânica. Pegando como exemplo aqui um álcool, no caso o metanol. o ácido nítrico com seus 0,96 de potencial. Primeira etapa é converter o metanol num aldeído, o aldeído numa segunda etapa num ácido carbônico, o ácido carboxílico, nesse caso aqui no ácido fômico, e o ácido fômico se degradando em CO2 e o produto disso aqui vai ser a água como reação. Então a combinação desses potenciais em si mostra um valor positivo altamente favorável de acontecer. Então o ácido nítrico quando em presença de metanol vai gerar então o CO2 óxido nitroso e água como produto dessa reação favorável de acontecer. Então um um exemplo de como essas combinações acontecem aí com as soluções acidificadas. Certo? Nós vamos falar mais disso sobre essas reações dos ácidos e a interação com metais e outros componentes com silicatos com com fosfatos quando a gente estiver falando de decomposições por via úmida. Ok? Então nós ficamos por aqui um grande abraço para todos. para todos. Vamos lá.